Feiras e Negócios, um oferecimento Iaskawa, soluções robotizadas inteligentes. Calas, incorporações e construções. Sanko Espumas, líder em qualidade. Roca Bar, original, agora no Shopping Iguatemi Campinas. Líder Brinquedos, da vontade de brincar. E IBL Logística, de onde você estiver para onde você quiser. E Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Estas máquinas extratoras de suco de laranja, da Zumo, as espanholas Zumo, comprovadamente se consolidaram como uma das melhores máquinas do mundo. São milhares já trabalhando com esse produto. E que tem aqui a confirmação do Ricardo Hoffmann, diretor da Zumo. Quantas máquinas no mundo? Acho que não tem um número preciso. Não, hoje são milhares. A Zumo, ano passado, completou 25 anos de existência. Aqui no mercado brasileiro, mais de 20 anos. E nós temos essa gama de máquinas de suco de laranja. Um sistema diferenciado, sem o gosto da casca. E, provavelmente, todos os anos a gente traz novidades, novos modelos. E, esse ano, teremos mais novidades. E é legal, né, Ricardo? Porque, até num ambiente como esse, que é um ambiente também da alta gastronomia, aqui no Sirá, você tem a imprescindível máquina para o suco de laranja, né? Para a extração. Sim, aqui estão os melhores equipamentos, né? E a Zumo não poderia estar de fora. Com esse sistema dela diferenciado, que é o sistema vertical. Então, a gente está com a parceria com a Sirá, né? E estamos mostrando os nossos produtos aqui. Parabéns pelo teu trabalho. Especial para o canal Band News, a gente continua até já. No século XVIII, em um pedacinho da Europa, a Revolução Industrial transformou o mundo. Agora é tempo de uma nova revolução transformar o seu jeito de viver. Chegou a Revolução Imobiliária, trazendo para a Vila Leopoldina empreendimentos que vão mudar conceitos. Apartamentos de 61, 87 e 153 metros quadrados, com lazer completo e ótima localização. Acesse revoluçãoimobiliária.com.br. Incorporação e construção Calas. As principais feiras e negócios do Brasil e do mundo, você acompanha aqui. Tudo sobre os lançamentos, tecnologias, mercado corporativo e turismo de negócios, no programa oficial das feiras. Todos os sábados, às 13h30 da tarde, feiras e negócios, no Band News. Legenda Adriana Zanotto